Música, Adeus Meu Grande Amor, versão de Angínio e Seus Teclados, simbora! Música, Adeus Meu Grande Amor 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 Olá minha galera Sejam todos muito bem vindos ao meu canal mais uma vez Como sempre agradecendo a Deus Primeiro do que tudo Obrigado meu Deus por mais essa oportunidade Obrigado a todos vocês inscritos No meu canal, meu muito obrigado Que Deus abençoe a cada um de vocês Aos que não são inscritos também Se inscrevam galera, se inscrevam Sejam muito bem vindos, se inscrevam Meu muito obrigado, que Deus abençoe Cada um de vocês também, tá bom Deus abençoe cada um de vocês Se gostou do conteúdo galera Se inscreve, ativa o sininho Para receber novas notificações Sempre que eu postar Então se inscreve, tá bom Mas desde já muito obrigado a todos vocês Curte, comenta, compartilha Divulga aí o meu canal aí Nas suas redes sociais aí, tá bom Vamos fazer com que esse canal Alcance uma marca histórica no Youtube, tá bom Então galerinha, vamos lá galera Hoje eu vou trazer para vocês aqui A música Adeus meu grande amor Na versão de Angínio dos Teclados Essa aqui é das antigas, né Eu ouvia muito Meu pai curtindo isso aqui Né E eu gosto desse tipo de música Então Vou trazer aqui para vocês Bem facinho galera Eu estou aqui Eu estou usando aqui um Ritmo de Angínio dos Teclados O tempo está em 131 BPM O timbre que eu estou usando aqui É um Pop Brass É tipo metal Ritmo de Angínio dos Teclados Tempo 131 BPM Timbre Pop Brass A música galera Vai ser Só isso aqui Vai ser Ré maior Não, Lá maior Mi maior E Ré maior Só isso Não tem outra coisa Aqui ó Lá maior Eu não sei Por que você Mi maior Briga comigo Lá maior Será meu Deus Porque o Ré Não é o Mi Lá maior Eu que Ré maior Ré maior E Ré maior E Lá maior E Mi maior Mi maior E Lá maior Eu Ré Tudo para de agradar Lá maior Mas não tem mim Você vem me provocar Lá Ré maior Está já arrependida Lá maior Porque isso é Mi Já tem um novo lar Sei Ré maior Se os problemas Se não Lá maior Vai mais ter intriga Mi maior Adeus Meu grande amor Lá maior Sei Mi maior Lá maior Sei Se é esse Ré maior Os problemas Dessa vida Lá maior Não vai mais ter intriga Mi maior Adeus Meu grande amor Então galera Bem facinho Lá maior Mi maior E Ré maior Só isso E aqui galera Na mão esquerda Na mão direita Você fazendo aqui O Lá maior Você vai fazer aqui Lá maior Aí cai Aí cai no Ré maior Lá maior Mi maior Mi maior Lá maior Lá maior Aí repete Ré maior Começa no Lá maior Lá maior Pede atenção Lá maior Aqui Aí vai para o Ré maior Aí vai para o Ré maior Ré maior Lá maior E vai para o Ré maior Ré maior Lá maior Lá maior E vai para o Ré maior Mi maior Começa em Lá Mais uma vez Vou repetir aqui Fazendo Lá maior Ré maior Lá maior Lá maior Mi maior Lá maior Aí repete E vai para o Ré maior Ré maior E vai para o Ré maior E vai para o Ré maior E vai para o Ré maior Lá maior Lá maior Aí repete Ré maior Lá maior Mi maior Mi maior Lá maior Lá maior Lá maior Mi maior Quando fizer no tempo normal Galera Vai ficar assim E vai para o Ré maior E vai para o Ré maior Vamos soltar o Ré maior Vamos soltar o Ré maior E vai para o Ré maior Vamos soltar aqui Vamos soltar o Ré maior Mas é isso aí Vamos fazer mais uma vez aqui Lá maior Ré maior Cai no Ré maior Ré maior Ré maior Ré maior Mi maior Lá maior Vou fazer mais essa parte aqui Mais uma vez aqui pra vocês Pegarem, tá bom galera? Vocês botam o vídeo, colocam no modo lento E vocês vão visualizar bem direitinho Mas vamos lá Fazem mais uma vez aqui Lá maior Ré maior Lá maior Mi maior Lá maior Ré maior Lá maior Mi maior Lá maior Finaliza em Mi maior E começa em Lá Então é isso aí galerinha Fiquem todos com Deus Essa foi a videoaula de hoje Música 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 Legenda por Sônia Ruberti